Esse é o elevado da Ponte do Praga. Isso aqui é um desafio de ambos. Aqui nós ligamos toda essa região oeste na região leste e sul. Aqui são 252 toneladas de aço e 4 mil de concreto. Vários empregos gerados aqui. Portanto, esse é o nosso programa de desenvolvimento e integração da cidade de Uberlândia com todas as regiões da cidade. Obrigado.